Se você caiu nesse vídeo, você busca emagrecer. E eu tenho uma boa notícia e uma má notícia pra te dar. A primeira é que você tá no lugar certo, você me achou, e aqui a gente troca altas ideias sobre emagrecimento sem passar fome. Então, muito prazer. E a notícia ruim é que se você não organizar a sua casa pra isso, tudo que você tem nas costas é um sonho e uma expectativa que logo mais vai ser frustrada. O quê? Não entendeu? Por mais que você se esforce muito, treine bastante, fique focado na academia. Se a sua casa não estiver organizada pra receber uma vida saudável, uma vida nova, hora ou outra você costuma ir e vai dar... Então, esse vídeo aqui vai te trazer dicas pra você organizar a sua casa... O que vai, gente? É o seu porto seguro. Pra que o emagrecimento aconteça definitivamente na sua vida. Então, muito prazer, eu sou a Dayana Parisato, e nesse canal aqui a gente te ensina a emagrecer sem passar fome, sem sofrimento, e se o nosso santo bater com a gente me seguir ao final desse vídeo, porque o conteúdo aqui é muito bom. Dica número 1. Use estratégias visuais na sua geladeira. Tudo que está à altura dos olhos será a sua primeira opção a nível cerebral. Às vezes, nem passa pelo grau de consciência, mas quando você vai pegar alguma coisa na geladeira, você normalmente aponta a mão pra frente. Que é a prova de como nós somos guiados pelo instinto visual. Sabia que no supermercado, os alimentos mais caros normalmente ficam à altura dos olhos? Isso porque são os primeiros que a gente vai olhar, e normalmente tendem a ser nossas primeiras opções. As opções mais em conta do supermercado, pode perceber que ficam na parte inferior da bancada, pra dificultar o acesso e incentivar o consumo dos alimentos mais caros que ficam logo à frente da prateleira. E o que isso tem a ver com o seu emagrecimento, meu filho? Você vai usar essa característica humana a seu favor? Coloca fruta, vegetal, proteína magra, tudo isso na prateleira do meio à altura dos olhos. Se você tem um lanche saudável favorito, como iogurte com frutas, por exemplo, deixa essas coisinhas gostosas e saudáveis na sua frente, porque quando você abrir a geladeira, é lá que você vai buscar. Dica número 2. Invista em potes transparentes. Sim, estou falando sério. Se tem fruto em casa, verdura e legumes, eu tenho que lembrar o meu cérebro, o tempo todo, que essas opções, elas estão ali pra serem consumidas. E se isso tá em uma embalagem opaca, você pode ir lá e pegar uma bolacha sem nem menos perceber. Tudo isso eu tô falando de inconsciente, tá? Então, quando você pega ali um pote transparente, tem lá um morango bonito, cortadinho, na prateleira ali da frente, você já olha, já vê que tem, você vai pegar ele. Então, eu tô falando aqui truques pra facilitar o teu cérebro a tomada de decisões saudáveis. Existe uma receita que eu passo pra galera do Minutri, que é a salada no pote. A salada no pote, ela é um potinho transparente mesmo, onde o molho da salada vai ficar embaixo, em cima os vegetais um pouco mais densos, como, por exemplo, cenoura ou tomate. As folhas ficam em cima e depois colocam os toppings, como umas oleaginosas, umas sementes, enfim, com uma saladinha bonita. Pô, quando você guardar esse negócio numa embalagem transparente, fica muito mais bonito aos olhos. Então, você consegue comprar a gente na Shopee. Enfim, é fácil de encontrar esses potes, né? Se tem uma coisa que é fácil de comprar no Brasil, é pote. Tem pote em toda esquina de produto 1,99, você encontra um pote transparente. Então, me ajuda a te ajudar. Dica número 3, dificulte o acesso dos alimentos mais calóricos. Eu tinha que te mostrar onde é que fica a caixa do caos aqui em casa. Fica aqui em cima! Se nem vocês conseguem ver... É sério, deixa eu te mostrar. Aqui tem absolutamente todo caos, assim, que eu evito de comer no meu dia a dia. Tem tabletão de chocolate, entendeu? Ó, bolacha, tem até umas barrinhas de proteína aqui que eu acho gostoso, né? Gente do céu! Isso aqui é um apocalipse! Agora, você acha que eu vou deixar esse negócio aqui? Aqui? Acho que não faz sentido. Dificultar o acesso, uma estratégia muito importante pra você que não quer cair em tentação com o teu próprio cérebro e se sabotar, né? Então, não deixa exposto, não deixa na sua cara. Se ajude, né, minha gata? Dica número 4, essa daqui as mães vão concordar comigo. É uma regra, é a regra de dona de casa. Você mora sozinho, não importa quantos anos você tem. Tem gente que nunca aprende isso aqui. Chegou, lavou, guardou. Como é que vocês compram os vegetais e taca eles na geladeira? Joga os vegetais lá e acha que eles, magicamente, vão ficar prontos pro consumo. Você compra ali alface e joga alface na geladeira. Quando você chegar em casa, você vai ver aquela alface embalada em plástico. Você vai comer salada ou você vai pegar... Você vai pegar a caixa do caos. Você tá entendendo? Então, assim, gente, é facilitar a vida pra pessoa. Tem que ter uma regra de funcionamento, senão o negócio fica bagunçado. Chegou vegetal, fez mercado em casa? Dá, eu tenho uma hora pra fazer mercado. Cara, então você vai fazer esse mercado em meia hora. Se vira, corre, acelera, bota o cronômetro porque você vai chegar em casa, você vai fazer toda a preparação desse vegetal. Você vai lavar ele, inclusive aqui, ó. Dica extra desse vídeo. O canal da Ana Parizato é nutrição e também é higiene. Não queremos ninguém com virose caganeira. Ele sabe como é que limpa vegetal, legume, salada? Não é com vinagre, não é com detergente, não é com água morna, buchinha, nada disso. A única coisa que limpa de verdade um vegetal e impede você de ter uma intoxicação alimentar, sabe lá, Deus, o que você pode ter ali? Que micro-organismo prolifera de uma forma bizarra? É o hipoclorito de sódio. Que boa. Famosa, que boa. Então, pra você, você vai chegar em casa com seus vegetais, você vai lavar eles, vai diluir uma colher de sopa de hipoclorito de sódio, o que boa mesmo, em um litro de água, vai deixar os vegetais tudo lá imersos por 15 minutos, tirou essa mistura, água corrente, bastante, e aí beleza, tá higienizado. E aí você vai guardar arrumadinho. Coloca nos seus potes transparentes, você junta uma dica com a outra, já coloca na linha ali do seu olho na geladeira e pronto. O shape, ele quase vem como um sopro pra você quando você faz isso. E a dica número 5 é uma dica pra freezer. Se você trabalha fora, você vai concordar comigo, né? Se tem comida pronta em casa, tudo fica mais fácil. Então, divida em porções prontas pra consumo e faça pra sobrar. Essa dica aqui junta duas em uma, né? A primeira coisa que eu faço quando eu preparo o frango, por exemplo. Eu não vou preparar 500 gramas de frango, pô, vou preparar 1 quilo de frango, quero nem saber. E o que sobrar, eu vou congelar, deixar ali congelado porque aí, beleza, vai durar aí umas uma semana, duas semanas no congelado, né? E separado em porções já prontas pra consumo. Então, se você vai comer ali, vai, 120 gramas de frango, 110 gramas de frango, às vezes deixa pesadinho ou deixa um tanto que você sabe que é o tanto que você come, já deixa no freezer. Quando você for tirar, você não tem que ficar pensando, ai, quanto será que eu tenho que comer? Será que eu comi muito? Será que eu comi pouco? Não, tá ali pronto, feito. Pode fazer isso com purê de abóbora, com purê de batata, fica super gostoso. E aí, a única coisa que você tem que fazer depois é pegar os vegetais frescos, né? O tomate, cortar um tomatinho, botar uma alfacinha, um palmito e pronto, acabou. Então, gente, você começa a perceber emagrecimento é dominar os atos do simples aos complexos. Daqui é a parte prática total. Se você não fizer, não tem como você não se sabotar. Depois o povo fala que é falta de disciplina. Não é falta de disciplina. Se tiver ali uma tudo que é mais difícil de eu comer na minha frente, eu vou pegar o que é mais difícil. Porque o ser humano ele é um cara meio manco, meio falho, ele vai errar, facilitar aí a tua vida saudável. É uma questão de estratégia. Então, se você quiser aprender mais estratégias como essa, mentalidade, a nossa cabeça nos sabotando o tempo todo, os nossos hábitos, dificuldade em comer saudável, não conseguir emagrecer, porque muitas vezes eu nem sei o que comer. Então, se você quer aí emagrecer de vez, se orgulhar ou ver teu corpo no verão, parar de se esconder nas fotos de família, ah, vou colocar um casaquinho aqui porque eu não tô achando meu braço legal, esquece tudo isso, aprende sobre nutrição, domina teus hábitos, domina a tua mentalidade, domina as tuas estratégias de manejo de casa, é que não tem como dar errado pra você. O Minutri já tem mais de 3 mil alunos, e cada vez mais a gente ensinando aí sobre nutrição, o pessoal emagrece sem rebote, porque eles aprendem, né, o que o alimento faz no corpo deles e o que eles têm que fazer pra comer bem, emagrecer, sem ter que fazer aí uma dietinha chata, um cardápiozinho que te amarra, que te prende mais do que te liberta de fato. E fica feliz aí, porque nesse momento que você tá vendo esse vídeo, o Minutri está com as inscrições abertas de Black Friday pela última vez no ano, e eu não sei quando vou abrir de novo. Isso não é promessa de, ah, daqui uma semana abrir não, meu filho, você não tá entendendo? Esse ano já acabou, não abre mais, e em 2025 não tem data pra lançar, porque a gente quer fazer aí outros projetos, vão tomar a frente o Minutri, ele não vai ser aberto tão cedo. Então, se você quiser definitivamente emagrecer, que é a minha ajuda, se o nosso santo bate, não deixa pra depois a tua transformação. Quem avisa, amigo, é mais de 60 aulas aí, práticas gostosas, um ano de acesso, curso gravado, na íntegra, com artigo científico, material de apoio, psicólogo pra você que tem ansiedade, então assim, realmente é a coisa mais completa que eu já fiz na minha vida pra ajudar vocês que buscam um emagrecimento sustentável, sem aí milagre, mas de fato, dominando a alimentação de cabo a rabo. Clica aqui embaixo, garanta o seu lugar, não se esquece de se inscrever no canal e colocar aqui nos comentários dicas para os próximos vídeos, o que você quer ver no canal, o que você sente vontade aí de aprender sobre esse universo de emagrecimento. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e se inscreve pra mais de nutrição.